Nós estamos com o presidente da Câmara de Vereadores, João Valencar, está aqui conosco para conversar com a gente a respeito desse procedimento. Vamos tentar entender o que é que aconteceu. Antes de mais nada, presidente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Primeiro, eu queria entender por que os vereadores decidiram antecipar em mais de um ano a eleição que aconteceria apenas em 1º de janeiro de 2019. Boa tarde, Joeles, boa tarde, Elivaldo e a todos que nos assistem. Na realidade, foi um colegiado lá, vários vereadores, inclusive 20 vereadores fizeram o requerimento e protocolaram e ele transcorreu normal, foi para plenário, foi aprovado por 27 votos favoráveis. O senhor queria essa antecipação? Não, não está no nosso querer. Quando se coloca o requerimento como foi colocado, qualquer vereador pode pleitear e formar uma chapa. Eu poderia também não ter nem entrado, mas alguns vereadores me chamaram e pediram que nós colocássemos o nosso nome em virtude de um bom trabalho que nós temos feito à frente da Câmara Municipal de Terezina e nós colocamos o nosso nome e, graças a Deus, acho que isso mostra, o resultado dessa eleição mostra o resultado que é o trabalho que nós estamos tendo na Câmara Municipal de Terezina. Existe um descompasso político na sua relação com o prefeito Firmino Filho, vereador? Não, até o momento não. O prefeito Firmino Filho tem todo o nosso respeito. Eu sou do PSDB e quem conhece a gente sabe, nós temos uma boa relação com o prefeito. É um grande prefeito de Terezina. Eu sempre digo que eu tenho muita admiração por ele e eu me sinto parte do grupo político do prefeito Firmino Filho. O que aconteceu hoje na Câmara Municipal de Terezina foi nada mais do que um ato administrativo da casa e que isso acontece em qualquer casa relativa. Agora, como é que o senhor interpretou, como é que o senhor explicaria o fato da base, de parte da base, ter recebido uma orientação para não ir à votação que o colocaria ou reconduziria à presidência da casa? Na realidade, eu soube através dos meios de comunicação. Nenhum vereador chegou para mim e disse, olha, eu não vou votar em você porque o prefeito pediu. Alguns vereadores não foram porque estavam viajando em virtude do feriado e isso é normal. E outros também, às vezes, porque não querem votar, mas a gente respeita, eu agradeço os votos que votaram em mim e respeito aqueles que divergem. Foi premeditada a votação considerando a ausência do prefeito Firmino Filho até do país? De maneira alguma, né? Quando foi colocado esse requerimento, eu não tinha nem conhecimento do ofício que o prefeito tem que mandar para a cama quando vai se ausentar. Eu tomei conhecimento já depois das 14 horas, onde o requerimento já teria sido aprovado. Então, de maneira alguma, foi premeditado ou propositalmente. Mas o que justificaria uma eleição um ano antes do seu prazo normal? Os vereadores tinham receio de que daqui a um ano esse cenário fosse diferente, que o senhor não tivesse condições de se eleger? Ainda fica um pouco mal compreendido essa mudança de eleição. Na realidade, foram várias justificativas. Entre elas, o próximo ano, um ano de eleição, onde os ânimos irão se acirrar, onde a gente não sabe como é que vai ser essa eleição do próximo ano. E o resultado da próxima eleição poderia ser um resultado que não fosse um resultado de consenso entre os vereadores em virtude do acirramento de uma eleição. E em virtude também do bom trabalho que se tem feito naquela casa, e isso é inegável, a gente vê hoje, a Câmara Municipal de Teresina é uma Câmara bem estruturada, não só na parte de formatizada, mas nós temos o melhor, os vereadores têm um melhor local de trabalho. Então, isso foi o que pesou muito, essa nossa gestão à frente da Câmara Municipal de Teresina. Então, os vereadores colocaram o nosso nome, nós aceitamos o desafio e graças a Deus que a gente conseguiu essa vitória hoje. Fontes do Palácio da Cidade informam que na próxima semana haverá uma reunião do prefeito Firmino Filho com a sua base aliada. Se essa reunião for convocada, for convidado, o senhor participará já como integrante da base ainda, vereador? Eu me sinto parte da base e se convidado for, certeza que estarei lá. O vereador Edilberto Borges, que foi o autor do requerimento para antecipação, falou de pressão externa. Do que ele estava falando, presidente? É, como eu já falei, eu desconheço, né? Eu acho que, quando você tem uma eleição, surgem vários fatos, né? E aqui, lá, tem alguma divergência de algum vereador que possa estar criando, não o vereador Dudu, mas outro vereador que talvez não quisesse essa chapa, pudesse estar criando factóides, que é o que eu imagino que seja, né? E tem vereador da base aliada insatisfeito com a condução política do Palácio da Cidade na relação com seus aliados, vereador? Não, de maneira alguma, não tenho conhecimento, eu acho que o prefeito Firmino Filipe tem uma base sólida na Câmara Municipal de Teresina. Agora, você pode me perguntar, mas o que aconteceu hoje, já que existem essas orientações? Eu torno a falar. Eu desconheço, foi uma tramitação totalmente administrativa da Câmara Municipal de Teresina, como acontece em qualquer outra Câmara, como aconteceu agora há pouco tempo em Parnaíba, como aconteceu a recondução do Janot, como aconteceu a recondução do chefe do Ministério Público Estadual, e que é normal. Comenta-se a influência da Assembleia com o presidente Temi Istocles e também do Palácio de Karnak, relacionadas essas influências com a eleição majoritária do próximo ano no Piauí. O que o senhor acha dessas ilações, dessas conjecturas? Eu acho que nós estamos se avizinhando uma eleição. E toda vez que se avizinha uma eleição ou que se está no pré-eleitoral, se cria factores, o que aconteceu, tiraram uma foto lá, eu como presidente da Assembleia, nós estamos procurando firmar com a Assembleia do Estado, junto com a Câmara, que a gente possa estar transmitindo as sessões da Câmara via TV Assembleia. E nós estávamos lá fazendo um, formatando um convênio entre a Câmara e a Assembleia, nada mais do que isso. Agora, quando a gente fala que há uma independência, de fato há Câmara de Vereadores, Prefeitura, Assembleia, Governo do Estado, são poderes independentes. Mas sabe-se também que a influência do chefe do Executivo nesse processo eleitoral costuma acontecer, porque ele é um político também e tem seus co-religionários que costuma apoiar. O senhor acredita que Firmino Filho tinha planos para um outro presidente em 2019? Eu acho que não, Prefeito Firmino Filho, eu acho que a preocupação dele nesse momento é administrar a capital. Nós passamos por um momento de crise e o prefeito sempre tem batido nessa tecla. Ele até evita falar em política com qualquer um, até nós mesmos, às vezes, puxamos um assunto, o foco dele nesse momento é administrar a capital. E é certeza, claro, que o Poder Executivo tem forte influência na Câmara em virtude da sua base elástica, em virtude da sua composição na eleição. Então, isso a gente vê com a maior naturalidade. O Prefeito Firmino Filho é um grande prefeito, é uma pessoa que tem demonstrado que tem capacidade de administrar bem a cidade. A gente vê que muitos estados, muitos capitais já estão com seus salários atrasados, passam por grande dificuldade. E Teresina também não é diferente, mas aqui pelo menos as coisas estão engrenadas graças a essa boa administração do Prefeito Firmino Filho. Mas boa parte dos votos que o senhor recebeu, que a chapa recebeu, os vereadores frequentam o Palácio de Karnak, inclusive com parcerias. Vereadores de Teresina, governo do Estado em investimentos, obras, ações aqui para a capital. Existe algum alinhamento dessa bancada com o Palácio de Karnak, vereador? Não tenho nenhuma dúvida que a maioria dos vereadores, eles têm seus tentáculos no Estado. Algum vereador tem algum deputado estadual que ele apoia ou que eles têm essa afinidade. A própria Prefeitura de Teresina, o Prefeito Firmino Filho, ele também tem essa, ele tem procurado essa proximidade com o governador Velto Dias buscando parcerias administrativas para Teresina, né? E isso é normal e é legítimo, é virtude. São dois grandes gestores, o Prefeito Firmino Filho e o governador Velto Dias. Presidente, eu percebo que o senhor tem sido cauteloso nas suas declarações para não complicar o que já pode estar bastante complicado. Mas o senhor vê problemas na base de sustentação agora do Prefeito Firmino a partir deste episódio que aconteceu hoje? A eleição antecipada na Câmara? Eu não vejo porque, como eu já lhe falei, a gente está encerrando o ano e o Prefeito Firmino Filho não teve nenhuma dificuldade com a Câmara Espalda de Teresina. Todos os seus projetos lá são votados, não só pela base, são votados também, até a própria oposição também vota nos projetos do Prefeito. Então, se ele não tem dificuldade, se todos os projetos estão lá com facilidade, que são projetos para o bem de Teresina, não vejo dificuldade na base do Prefeito. Mas a líder do Prefeito na Câmara, por exemplo, Graça Morim, não compareceu, né, ele votou? Não, não. Nem a vereadora Graça Morim e nem os dois vereadores do PSDB, Joninha e Edson Mello. Ela teria até manifestado, né, uma... Contra a forma como foi encaminhada a eleição. É um direito da vereadora e dos outros dois vereadores. Aquilo que cada vereador lá tem seu juiz de valor, cada um tem suas convicções. E, como eu já falei, eu torno aqui a agradecer aos 17 votos que eu tive, como também eu respeito os que não foram votar aí na gente. Mas do seu partido, tem gente do seu partido. Tem, a gente, dentro de casa, a gente tem divergência, isso é natural. E, principalmente, uma Câmara Municipal do Teresina que é pluripartidária. Então, mas todos têm o nosso respeito. A eleição passou, eu não serei presidente apenas de 17, serei presidente que irá conduzir os trabalhos dos 29 vereadores, com muito respeito, com muita transparência, de toda a equipe da Casa da Câmara, procurando sempre, procurando a transparência e com muito trabalho. Agora, Livaldo Barbosa, você trouxe aqui a informação para nós de que o PSDB, o partido do vereador Jovalencar, tem estratégias claras para 2018, entre elas, a de eleger um deputado federal. O nome do presidente chegou a ser ventilado nessas estratégias. Verdade, chegou a ser ventilado o vereador Jovalencar, como também o vereador, o deputado Luciano Nunes, que já declinou dessa ideia, dessa proposta, o deputado, o presidente do partido em nível estadual, Firmino Paulo. Agora, o nome forte que o partido pretende trabalhar seria o nome de Teresina. E o vereador que foi mais votado, inclusive, na eleição de 16, o senhor admite essa possibilidade? O Adinho, a gente já tive uma conversa, mas eu já descartei, eu não serei candidato esse ano, estaremos aí à disposição do partido para ajudar, mas não como candidato. Eu acho que eu tenho uma contribuição muito grande para dar à frente da Câmara de Teresina, tenho procurado doar o máximo do meu tempo possível e quero terminar meu trabalho lá. Acho que eu fui eleito pelos quatro anos para vereador e eu acho que tudo na vida tem seu tempo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi na política, não ter ansiedade, é a gente saber que as coisas acontecem tudo na hora certa e no dia certo. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, o deputado não vai ser candidato? O deputado não. O vereador. O presidente da Câmara, o vereador João Alecárra, disse que não vai ser candidato a deputado federal. Essa estratégia ainda vai ser analisada, a estratégia vai ser discutida pelo PSDB. Ele descartou, né? É. Mas até lá ainda pode decidir? Ah, tem, tem até julho. A gente só sabe quem vai ser candidato e quem não vai ser, João, depois da convenção de julho. Tá certo. E nós vamos continuar falando a respeito da eleição lá na Câmara de Vereadores. Vamos, inclusive, falar a respeito da lista dos faltosos. Daqui a pouquinho.